E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, por enquanto 6 derrotas, 6 empates e 274 vitórias com 2.487 de rating, faltam só 13 pontos para chegar no 2.500, vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso não esquece daquele joinha no vídeo, naquele like que é bem importante e considera também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, vamos lá, vamos lá, buscando alguém de 2.287 para cima, vou jogar contra o Tom da Hungria, é a Hungria? Vamos fazer cavalo F3 e acho que vamos ter mais uma Rui Lopes, mais uma abertura Rui Lopes que vocês não aguentam mais ver, mas sempre a partida vai para um caminho diferente da última, então ele já jogou a6 primeiro aqui, joguei bispo a4, a gente está jogando a linha normal no começo, ele joga a d6, que eu acho que chama Steinitz essa aqui, né? É Steinitz moderna que tem um a6 a mais. Então o lance principal aqui é cavalo F6, Roque e temos aí séculos de teoria na Rui Lopes, esse d6 aqui é bem interessante, é um lance antigo também, tanto que o nome da variante é Steinitz, né? Nosso primeiro campeão mundial de xadrez. Eu vou fazer o Roque, que é um lance padrão aqui. Já tem uns detalhes aqui, bispo G4 é uma linha bem tensa, por exemplo, se ele jogar, né? Vamos ver. Bispo G4, joga bispo D7, mas tranquilo. Ele às vezes quer jogar com G6 aqui, tem uma linha com B4 que eu não vou lembrar agora como é que é. É agora, será? Ah, tem C4 que é interessante também. D4 aqui, ele joga B5, bispo B3, cavalo para o D4, cavalo para o D4, E para o D4, e aí se eu jogar dama para o D4, ele joga C5 e C4. Isso aqui parece muito com a partida do Sup, do Molina de Brancas com o Sup lá no Brasileiro. Pode ser que faça a posição exata que o Molina jogou D4, sacrificando o peão. Então aqui C3 é um lance normal para tentar montar o centro com o D4, C4 é um lance que eu joguei uma vez, não sei se nessa posição, muito parecido contra o Tomashevski, um jogador que foi, não sei, top 20 do mundo já. Joguei com ele no Mundial Sub-18, em 2004, na Grécia, 20 anos atrás isso. Primeiro rodado eu joguei com ele, ele era o número 2 do torneio. C3 então é o C4, né? Vamos jogar o D3 tradicional aqui, o C4 é um lance interessante também. Vai entrar um pouco mais na região, ah, então G6 é uma ordem boa aqui, ele está jogando, ele quer tentar jogar a linha com cavalo E7 assim, e ele adiantou o bispo aqui, cavalo aqui para ter umas pequenas vantagens. Mas eu vou jogar D4, dominar o centro, ele não tomou, né? Está certo, acho que não toma aqui. E quando eu jogar H3, ele vai jogar cavalo F6, se não me engano, que eu acho que é para ser o lance correto. É, vamos ver. H3, que é um lance normal. Essa é uma ordem legal para o preto aqui, ele parece que está... Cavalo F6, eu joguei isso aqui algumas vezes na minha... De brancas já. Joguei com Everaldo, com Matsura, uma posição bem parecida. Não lembro se eu ganhei, não, acho que empatou. Joguei com Nahuel Dias, uma bem parecida também. O que eu tentava fazer muitas vezes era jogar D por E5 aqui. E jogar uma posição de pequena vantagem. Eu vou jogar torre 1 mais flexível. Não estou conseguindo elaborar muita coisa aqui. E aqui a gente tem um dilema, né? Eu vou tentar manter a posição. Eu não vou tentar definir nada. Mas assim, a gente está em uma posição de Rui Lopes. De modo geral, é melhor ele ter o Fianquetado do que o Fianquetado em E7. Então, através de uma ordem específica ali, ele conseguiu o Fianquetado em uma boa. Eu meio que não posso tomar aqui, porque ele toma, toma, está caindo em E4. E um lance que chama a atenção, que é D5, que muito provavelmente vai ser a sugestão do computador, até porque eu já sei, nesse tipo de posição. Eu não gosto tanto. Seria uma posição tipo uma India do Rei, né? D5, cavalo E7. Eu tomo em D7, ele toma. Eu jogo o C4, ele joga F5, joga o cavalo C3. Teoricamente, eu tenho uma versão melhorada. Porque é uma posição de India do Rei, e ele já trocou o Bispo de Casa Branca, que é o Bispo do Ataque. Mas é uma posição que não me convence. Eu não gosto. Eu vou jogar cavalo D2 aqui mesmo. Mantendo. Eu dou umas opções para ele tomar em D4 aqui, mas paciência, né? Quando ele jogar Torre 8, eu vou jogar Bispo C2 aqui. Porque eu quero fazer o cavalo F1, cavalo... Deixar o cavalo em F1, na verdade. B5? Estranho, porque Torre 8 eu já ia puxar o Bispo de qualquer jeito. Eu vou jogar Bispo C2. Se ele tomar, tomar aí cavalo B4, Bispo B1, C5... Bom, é uma posição possível para todo mundo, né? Tomou, tomou. Pode ser que é teórico isso aqui, Bispo B1 e C5, né? A5. 5 é uma cara meio suspeita, né? Essa combinação de lances quase sempre vem com C5. Porque agora... Eu posso considerar A3, cavalo A6 e D5, né? Mas aí cavalo C5, tá? O Bispo aqui em G7 muda bastante a situação. Mas eu sinto que eu tenho alguma vantagem aqui, pequena. Talvez o cavalo F1 mesmo, né? Não dou a opção para ele fazer C5 de novo, mas tudo bem. Porque D5 não é que evita, né? Mas dificulta, porque eu estou tomando em Passan. Mas acho que eu estou com as peças muito atrasadas aqui. Para querer fazer alguma coisa muito ativa, né? Cavalo B3 só leva na A4. Tem B3 às vezes para fianquetar aqui, que é um lance temático. Fica na cara do Bispo ali, né? Mas pode ser B3, hein? Não é um lance que me agrada tanto, na verdade. Vamos começar o cavalo F1. O cara está jogando super rápido, né? Pode ser quase teorício aqui, né? Vamos ver. Vou dar uma desafogada aqui. Quero jogar Bispo G5 às vezes também. Provocar um H6. É, talvez esse H6 e Bispo G3. Jogou C5 agora. Um pouco tarde, mas jogou. E agora eu estou tentando entender aqui o que eu quero, né? O que eu quero da minha vida. Se eu jogar A3... Bispo G3 é um lance. Eu estou um pouco confuso aqui. Para ver onde é que eu vou com as minhas peças, né? Bispo P3 pode ser. Porque se C4, aí eu jogo A3, né? Vamos jogar esse. Torre 8, cavalo G3. Agora eu me aceito tomar o peão. Se tomar... É, mas agora... Tudo bem que ele está avançando ali, né? Só que eu... É, eu vou jogar cavalo G3, eu acho. Mas eu vou perdendo tempo aqui, né? Desse jeito. E dessa vez, acho que é sério que eu vou perdendo tempo. D5 é possível aqui? Estou levando uns golpes, não. Dama D2 é um lance também, né? Para trocar ali. Tá, eu vou jogar Dama D2 aqui, mas não estou... Vou começar com cavalo G3, então. Para não levar D5, talvez. Agora Dama D2. Quero jogar Bispo H6, talvez. E agora eu defendo esses temas aqui. Às vezes eu quero jogar 3 também. Eu não quero jogar... Poderia jogar 3, só que ele vai... Ele quer tanto avançar essa maioria dele aqui, que eu preciso tomar cuidado. Se eu estou ajudando ele ou não, né? Na hora de tirar o cavalo dele. Mas eu estou com o centro mais ou menos estável, né? Então eu devo estar buscando... Uma vantagem aqui, com certeza, né? Se eu estou melhor ou não, é outra história. Meu Bispo e minha torre aqui é um problema. Jogou Bispo C6. Bispo G5 é interessante, né? Bispo H6 também. Eu deixo tudo meio solto aqui, mas acho que ele não tem nenhum golpe. Bispo H6 tem o seu... Tem o seu charme também, né? É... Me dá um pequeno medo tático aqui, mas eu não sei bem como que ele aproveitaria. Vou jogar esse de toda forma. D5 eu tinha, né? Aqui, pensando bem. D5 era um lance bom, né? Porque ele pode tomar e D5, talvez, agora? E5, cavalo E4. Não, mas acho que eu devo estar melhor, né? Claro, porque aí eu posso estabilizar. Estou tendo uns ataques ali também, né? Tá. A gente chegou naquela... Naquele ponto que eu já expliquei para vocês, né? Que tem um... Vamos dizer... A parte já tem uma história, assim, né? Ela oscila, tem um momento. Então, no começo aqui, foi muito bom para ele. Porque ele jogou rápido. Ganhou tempo no relógio. Era uma linha que, provavelmente, ele está na zona de conforto. E agora ele começa a pensar. Quando ele começa a pensar, vai evoluindo para mim as chances, né? Então, a tendência vai vindo para o meu lado aqui, aos poucos. Porque eu estou jogando mais rápido. E eu estou mais concentrado desde o começo. Mesmo que eu estou falando aqui sem parar. Mas eu estou mais concentrado porque eu estou tentando entender. Ele está jogando só a preparação dele. Que, por um lado, é bom. Então, por outro lado, o cara não fez a cabeça funcionar ainda, né? Isso acontece muito nas partidas. Você abre uma vantagem de tempo. Você encaixa a sua preparação. Está na sua zona de conforto. Porém, você está com o cérebro meio dormindo ainda, né? Isso acontece bastante. Eu vou jogar D5 aqui. Ele quer passar a torre para cá. Ele é tomada primeiro em G7, né? Então, agora eu vou tomar em G7. Hum, ok. Eu vou... O que eu vou fazer aqui? Eu estou levando uns temas aqui em D5. Tá, eu vou perder esse P? Eu ainda não, né? Porque eu tenho um dama D4 aqui, maneiro. Eu toco na torre, mas ele joga a torre 7. Quase caindo esse cavalo. Porque ele está numa... Uma cravada extremamente desagradável aqui. Mas eu vou começar com A3. Eu acho que eu tenho que começar, né? Porque dama D4, ele dobra A3. Eu estou levando golpe aqui, já que está caindo em E1. É, uns cavalo F5 eu quero fazer, mas também não estou conseguindo, né? Eu realmente não queria fazer A3 primeiro, mas vou fazer. Quando ele manobrar aqui, eu tenho sempre bispo C2, né? Então, eu acho que eu vou fazer... Dama D4 mesmo. Ih, eu estou levando golpe do mesmo jeito, né? Ah, eu vou ter um E5 e... Não sei, hein? Não sei. Não, vamos ver. Então, e agora ele ameaçou mais ou menos esse, né? E aí, bispo C2 eu vou jogar, que era a minha ideia. Agora E5, como é que é? Não ganha esse imediatamente? Bom, eu não tenho tempo para ficar me questionando aqui, né? Esse aqui não ganha? Problemas seríssimos aqui para ele, né? De tática, aqui e aqui. Eu estava de olho no E5 antes, né? Agora aqui... Parece bem convincente, né? Porque eu estou ganhando com cheque. Ele talvez toma aqui, fica 2x pela peça. Mas... Parece difícil para ele, mesmo porque está caindo em B5, né? Ele teria que tomar de dama e jogar o final. Mas ele vai sofrer, né? Não tem como ele tirar... Não tem como ele segurar a peça aqui. Se tirar o cavalo E por D6, cheque. Cheque, está caindo na torre, está caindo aqui. Para mim, ele é obrigado a fazer esse. Sem muitos candidatos, sem muita opção aqui, né? Cavalo... É, toma esse, toma C5. Isso, dama D5, exatamente, é o que ele tem que fazer. Tem jogo ainda aqui. Tem jogo. Mas é uma peça a mais, né? Vamos tomar. Dama de Bispo. Eu vou jogar a torre D1. Não me incomoda o cavalo E4, talvez. Vou jogar esse primeiro. Não me incomoda ele tomar aqui. Eu tenho um jogo muito livre se ele tomar em F3, né? Minha estrutura é problemática daí, mas... É o preço, né? É um final bem estável. Ele tem que tomar, né? Cavalo E4 era uma opção. Mas ele ia ter uns avanços. É, cavalo E4 talvez era mais limpinho, na verdade. Ele ia trocar tudo e jogar F5. Aí torre D2 parecia bem ganho também, né? E4, cavalo D4, B4... Não, era bem ganho. Era mais simples. Essa danificada na estrutura... Ela pode dar um pequeno problema em algum momento. Então não é tão simples assim. E aqui eu preciso caprichar aqui, né? Um pouco. Vou tomar uma vez. Vamos jogar uma lança superficial. Tentar não perder... Provavelmente o cavalo E4 porque ele tem cavalo H5, né? E realmente não quero deixar esse cavalo entrar aqui. Eu já me arrependi profundamente ter deixado essa... Quebrada aqui. Isso agora H4. Ele perde essa casa. Eu gosto desse lance. Isso aqui é uma fraqueza séria. Mas é difícil ele chegar com o cavalo aqui. Agora ele perde esse lance. Então agora eu tenho sempre a opção de cavalo E4, né? Preciso reorganizar aqui. Ele vai jogar um torre ali. Vou jogar torre C1. É, foi uma péssima decisão. Muita precipitação minha de deixar ele quebrar em F3 ali. Agora eu vou jogar torre D1. Torre D4, não sei se é bom pra ele. Jogou. Mas eu vou jogar o cavalo E2 na solidez aqui brasileira. Poderia pensar em trocar. Mas eu vou jogar esse porque... Eu tô sem tempo aqui. E tem a chance de... Deve tá ganho ainda. Deve tá ganho ainda. Vamos ver. Se o cavalo manobrar bem aqui eu posso ter problemas, né? Tipo, o cavalo vem pra cá, talvez. Meu cavalo tá horrível aqui em E2, né? Tá uma desgraça. E esse deve perder, né? Esse deve perder porque... Ele tá ficando muito, muito... Acho que até F3 eu posso jogar aqui, né? Ele me ajudou demais agora aqui, né? E F2. Vou jogar. Sigo ainda com uns probleminhas de espaço, né? Isso é um problema, assim. Vou jogar um torre D6, ver qual que é. Torre B6, talvez? Eu tô voltando. Não se assustem. Peraí, peraí. Eu não posso tomar o peão? Peraí, eu não posso tomar isso aqui? C2, cavalo C1. Torre D8, torre C4, né? E aí cheque, cavalo E2 ganha. É isso, né? Eu posso tomar isso aqui, né? Cavalo C1. Ah, G5. Ok. Ok. Estamos perdendo o controle aqui da minha vida. Eu vou jogar cheque, torre C6 pra pegar esse peão, que é bem importante, né? Porque cai com cheque. E agora B4. Tá. É, tá longe de ser fácil que nem eu tava pensando aqui, né? Talvez cavalo D3 aqui. Eu quero tomar E2, C5. E aí cheque. Eu não posso tomar a torre dele, né? Ah, eu tenho... Nossa Senhora, eu tinha um... Bom, vou jogar torre C5 aqui. Cheque e vamos ganhar, né? Cheque. Cheque. Tem um cavalo E6 duplo, né? Mas eu não consigo pegar a torre dele. Beleza. Partida legal. Legal. Mais um cara que jogou rápido aqui. Acabou com 3 minutos e meio. Vamos ver a... Precisão aqui. 2.492. Tamo lá, hein? Tamo quase lá. Beleza. Precisão já está na tela aqui. Não, tô olhando aqui. Tô olhando pra câmera. Vamos pensar. O começo foi meio teoria. Depois ele jogou aquele A5, C5. Acho que... Acho que... Não, muito boa não foi. Porque a técnica não foi boa ali. 87, eu vou falar, vai. 84. Ele é 78.3. Fiz 6 imprecisões, ele fez 7. Fiz 2 erros, ele fez 6. 3 chances perdidas, ele fez 2. E 0 capivaradas. A avaliação aqui. Partida intensa. Bela vitória. Em nenhum momento você ficou em apuros. E o rating... Que nem sempre eu olho, né? Rating foi uma vergonha. 2.400. Pra mim, 2.100 pra ele. Vamos lá. Uma vergonha completa. Então, temos a Rui Lopes aqui. Ele jogou mais uma linha crítica aqui. Interessante. Ele jogou com D6. Eu fiz o Roque. Bispo D7. E aqui tem muitas maneiras de jogar, né? C3 é mais jogado. Tem o D4, que eu acho que é a partida do Molina com o Sup. Não tenho certeza se essa é a posição exata. Aqui, não é isso? Bispo B3 e cavalo D4. Não sei se essa é a posição exata. C3. Ah não, isso aqui é uma outra linha. Ah não, essa é uma outra linha. D para o C3, dama H5, né? Ah não, essa é outra posição, eu acho. É, G6, dama D5. Bispo E6 esse. Bispo D7, dama C3. E F6. Tem uma teoria aqui. Cavalo F6, aliás. F6 acho que é ruim. É, então, você viu como é diferente o caminho... As posições mais de pião-dama, posições mais tranquilas do que essas aqui. Não necessariamente são bagunçadas, mas o branco tem a opção já de jogar o D4. Aí depois o D4 pretende duas posturas. Ou vai jogar mais tranquilo, aceitar uma pequena inferioridade, ou vai tentar jogar para contestar mesmo, que é B5 e tomar o pião. São boas posturas diferentes. O C4 aqui sempre é jogável, com cavalo C3, D4. Mas eu joguei C3, que é bem temático, normal também. Ele jogou G6, uma ordem interessante. Por que que é uma ordem interessante? Porque ele poderia começar com G6 lá no comecinho, mas aí entraria para outros tipos de posição, né? Vou fazer uma pesquisa nas partidas hoje, mas um pouquinho mais para frente. G6. É, aqui tem 996 jogos nessa posição ainda. Então, D4 bispo G7. Agora transpôs 1850 partidas aqui, só para você ter uma ideia. Isso aqui é só de jogos oficiais, tá? Ou partidas clássicas, ou partidas de torneio online, tipo Title Tuesday. Se fosse pegar partidas online, mais ainda. É uma posição bem típica essa aqui mesmo. E aqui a gente tem muito lance para o branco. Muito lance para o branco. Ó. 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lances principais aqui. H3, normal. Bispo E3. Bispo G7. Ah, bispo G5. G5 que eu veral de uma vez, eu acho. Tem a tomada em E5. Tem o próprio D5 que eu não gosto. E torneio um flexível. Então, quando você prepara de pretas aqui, você não pode preparar olhando todos os lances assim, que você vai enlouquecer, né? Mesmo no altíssimo nível. Você vai geralmente o quê? Pegar as ideias gerais e tentar investir mais tempo nas linhas que você acha mais importantes. Porque as ramificações são muitas aqui, né? Muitas. É, tem bastante partida aqui. Legal para ver. Tem partida do Magnus. 2016. Vamos ver umas do Magnus aqui, né? Mas vamos ver... É, vamos pegar a partida do Carlsen aqui. Vamos ver se tem alguma coisa antiga. Primeiro. Temos partidas do Ianovski. 1894. Tem o jogo do Capablanca, 1918. Tem várias do Capablanca aqui. 1929. Tem outra dele. Tem umas do... Eu acho que é o Alecine aqui. O nome está cortado, mas acho que é o Alecine. Não sabia que essa linha era tão antiga assim. Mas nenhuma partida muito notável, né? São caras muito bons, mas... Contra adversários... Menos notáveis. Estou vendo aqui na lista. É, depois não tem tantos jogadores assim. Depois tem o... Vamos pegar o Carlsen, né? Eu não sei se é rápido isso aqui. Vou ter que pegar umas mais antigas aqui, né? 2015. Já não vai ser Blitz, com certeza. Carlsen e Guiri. Ah, tem a Nandie Carlsen aqui. A Nandie Carlsen. Vamos ver como é que foi essa partida. Pode ser rápida. Mundial rápida. Não sei. Mas Blitz provavelmente não é. Blitz só se for do Mundial, né? Porque é o único torneio que a Nandie jogaria. Jogou bispo G5, a Nandie? F6? É, o F6 é interessante, né? Porque você... Tirar a barrinha aqui. Cadê o Nandie? Eita, mas... Tá aqui. Opa, estou apanhando aqui. Estou apanhando. Agora sim, pronto. Então, F6, bispo P3, e aí cavalo H6. É, foi para um outro caminho a partida. Tomou em E5, tomou e H3. Cavalo F7, C4. Cavalo C3. Ficou um espírito até em Dia do Rei, mais ou menos, né? Torre 1, torre 8. Cavalo D5 fechou com F4 e foi com G5. Ataque bem primitivo do Carlsen aqui. G4, tomou, tomou. Dama H4. Tomou. Uau. Caramba. Ganhou aqui o Carlsen. Para mim, parece frito o Carlsen aqui. Ele tem que piorar menos. Está com o Rei estourado aqui. Parece ruim para ele, essa posição. Ele tem espaço, né? Mas é difícil acreditar que o branco não está melhor aqui. C5 tomou, torre D1. Não, ele está bem pior aqui. Não sei como é que ele ganhou essa partida. Foi Blitz aqui. Não, sofreu a partida inteira o Carlsen, né? A partida está ruim. Como é que ele ganhou isso aqui? Eu não acredito. Nossa, ele levou uma troca de damas aqui. Meu Deus. Foi uma lambança esse final também. Deve ser Blitz isso aqui. Ele simplesmente chegou antes para coroar o peão, né? Mas isso aqui foi Blitz, com certeza. Pode estar com muitos erros, né? Não, deu tudo errado para o Carlsen. O plano com G5, H5 ali, deu bem errado para ele. Bom, mas eu joguei H3 aqui, né? Vamos ver. Podemos achar a partida interessante ainda. Ele jogou o cavalo F6 aqui, meu adversário. Torre D1. E aqui a gente transpõe de novo aqui. Tem o partida do Magnus agora de brancas, com Naroditsky. Cavalo BD2 eu joguei. Acho que é o lance principal mesmo. E aqui ele jogou B5 direto. Tem umas partidas aqui ainda. Tem uma do Lenê Domingues de brancas. Tem um Anatoli, mas não é o Karpov. Vamos ver o Lenê Domingues. Aqui é uma partida pensada, 2007. Bispo C2. Torre 8. E A3 ele jogou. É, na minha partida... Eu jogaria tipo um cavalo F1 aqui, né? Só que acho que ele quer evitar tomar tomar tom em cavalo B4. Então você vê que é assim. Quando você começa a pegar as partidas, você vai começando a tirar umas pequenas conclusões já, né? Então o A3 justamente é para isso. Para evitar esse cavalo B4 que o cara me jogou, que eu acho que foi bom mesmo. Veio A5, aí ele mudou de plano e fechou com D5. Porque talvez ele levou em consideração que agora o preto se enfraqueceu e ele vai conseguir encaixar esse A4. É uma ideia, né? O cavalo está chegando em C4 aqui. C6 tomou, 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 tomou. E Bispa A4, né? O Leni Domingues é um cara que não joga muito hoje em dia, não é um cara tão ativo. Ele até tentou classificar para o candidato, acabou não dando certo. Mas nessa época, assim, 2007, 2010, até os anos atrás, assim, que ele ainda participa. Ele é um cara que é incrível você pegar as partidas dele, né? É um xadrez muito exemplar, assim, correto, sem nenhum tipo de loucura, assim. E mesmo assim ele consegue ganhar muitas partidas, né? Ele arrisca pouco. Contra os jogadores muito da Elite, ele tem um pouco de dificuldade. Mas, assim, quando ele pega jogadores que não são da Super Elite, ele ganha muito mesmo, de brancas, de pretas, né? Essa aqui é uma partida típica dele aqui. Pega um adversário, de pretas, uns 2,500, aí ele pressiona um pouquinho. Ele ganhou em 33 lança aqui. Mas é um dos caras mais consistentes, assim, né? Repertório de aberturas correto, né? Assim, o cara bem... Tem partidas bem instrutivas, né? O fato do cara não fazer muita loucura no tabuleiro pode ser menos interessante pra quem torce muito e quer sacrifícios e loucuras, mas acaba sendo menos instrutivo quando o cara joga muito enlouquecido, né? Essas partidas são mais fáceis de entender. Muito mais fáceis quando são mais posicionais, né? Então, legal esse plano dele, né? Ele toma e agora ele vai entrar com o cavalo em C4 aqui. Bispo G5. E agora ele quer tomar, tomar e jogar a torre D1 ou até manobrar o cavalo aqui e fazer um super bloqueio aqui, né? O cavalo tá bem... E aí o cara foi pra um cavalo E4 pra tentar desequilibrar um pouco. Não que o cara quer ganhar, né? Mas ele não quer sofrer ali parado. E aí cavalo D2. Parece muito bom o que ele fez aqui. Muito bom. Tá com pior a menos aqui o Lenê Domingos, que ele vai recuperar em C4. Pode poder tomar de dama, né? Mas pode tomar de cavalo, bispo E3, torre D1. Tá chato aqui pras pretas já. Tem tom F5 que enfraquece mais. Veio com E4 pra abrir o bispo. Mas é que ele vai sofrer pela coluna central aqui. Tomou em E5 e já começou um ataque aqui decisivo, né? Torre D1. Dama C6. E aqui, dama B7. Me assou, torre H7. Mate em 2. Com dama F7. Lá. Torre DD7. Uma bela triplicada aqui na sétima fileira. Então, eu falo muito do Lenê Domingues porque nessa época que eu tava num foco absurdo, assim, de estudar, de evoluir, né? Tinha lá meus 20 anos de idade. Eu seguia muito Lenê Domingues pra jogar de brancas, principalmente, né? As aberturas que eu jogava de brancas com o Peão Rei. Lenê Domingues, Serguei Cariaquim e Michael Adams. Esses três caras nunca foram campeões mundiais, né? O Cariaquim quase foi. Mas são caras muito bons mesmo e tem um estilo bem parecido pra jogar de brancas, pelo menos. Os caras que arriscam um pouco, jogam bem posicional, mas também jogam com a iniciativa, né? Jogar com a iniciativa não é jogar que nem um maníaco, né? Mas é jogar pra cima, jogar firme. Os caras com cálculo muito preciso. E esses caras eu aprendi bastante. Peter Leco. Peter Leco também, um cara muito bom. Leco que é comentarista hoje. Esses três, quatro jogadores são os caras que eu seguia muito mesmo pra me basear, pra evoluir, né? É uma partida legal do Lenê Domingues aqui. Acabou ficando bem parecido, né? Bom, voltando aqui pra mim então. Cavalo D2. B5. Ah, tem mais uma do Lenê Domingues. Aí o cara tomou em D4. Esse aqui já é bem pouco jogado mesmo. É, não, não vou ver mais uma. Tem mais o Lenê Domingues que ele ganhou do Van Forest 2017. Deve ser legal essa partida também. Mas aí o cara tomou em D4. Tomou e aqui já saímos da teoria. Vamos voltar com a barrinha também. É, não foi bom esse lance pro D4 dele. É, ele jogou tão rápido, né? Que parecia que podia ser até uma preparação dele, mas... Aqui o correto seria jogar o Torre 8. Aí tem que ver se é o A3, o Lenê Domingues tá certo. E eu ia jogar cavalo F1. Talvez o A3, né? Ele já tomou aqui porque o cara tava com essa ideia em mente de cavalo B4. Mas aqui tem que encaixar o C5, né? A5 é estranho. É, ele sugere bispo C8, que é um lance completamente incompreensível pra mim. Bispo C8, tudo bem. Ele quer vir pra cá, né? Mas é estranho esse lance. Jogou A5. Cavalo F1 tá bom. C5 e aqui eu fui criticado com o bispo E3. Ele manda tomar o peão. É, eu tava pensando em tomar E5, né? Ah, talvez E5 mesmo. Se cavalo D5, A3. E se cavalo E8, já tá suspeito, né? Talvez bispo G5, bispo E3, não sei. É, bispo G5 tá bom. Ah, já tá tendo problema aqui com o bispo E7, né? Tá, eu não levei muito a sério aqui o DC5. Eu bati o olho muito rápido, né? Mas eu não queria deixar ele ficar com essa maioria andando aqui, mas de novo aqui faltou ser mais concreto pra mim, né? Considerar o E5. Eu já tava um pouco ficando mal no tempo, né? Cabejou no lance mais da preguiça aqui. Lance seriamente criticado aqui. Talvez ele poderia tomar em D4, mas acho que eu estaria um pouco melhor aí. Jogou C4. Cavalo G3. Pra mim é um lance normal. Realmente, o bispo E3 é um erro. Vou aceitar aqui a crítica do Stockfish. Cavalo G3, acho que é normal. Dama D2, bispo C6. Bispo H6 tá bom. Torre A7. D5, que pra mim tá bom também. Bispo A8. Troquei, troquei. E aqui... O lance que eu fiz, eu acho que tá ok, na verdade. Mas... Cavalo D4, aqui ele fala. Lançando as estruturas aqui. Primeiro que o bispo tá bem limitado, primeira coisa, né? Segundo que essa casa é muito boa pra mim. É que a dama é difícil resistir a esse lance, né? A dama fica perfeita no centro, crava aqui, toca na torre. Mas cavalo adequado realmente é um lance agradável pra caramba. Mesmo porque eu posso até jogar um F3 se necessário aqui. E se torre A7, provavelmente cavalo F5, né? Tá mate. Esse aqui não ganha? Cavalo F5, toma, toma. Deve ganhar isso aqui, né? É, porque rei F8 é mate em 2. Rei G8... Opa, rei G8 é mate em 2. É, ele fala que dama G5 primeiro era a melhor, enfim. Sei lá. Ah tá, dama G5 primeiro matava aqui, né? Claro. Claro, claro. Se rei H8, cheque, depois cavalo F5, né? 9 pontos de vantagem. Eu tava de olho no cavalo F5, mas eu não vi que eu podia trazer o outro cavalo pra D4, né? Esses temas aqui são muito típicos da Rui Lopes. Tem muita partida do Fischer, do grande Bob Fischer, com posições de partidas de ataque na Rui Lopes. Muitas, que ele joga de brancas assim e vai atacando de maneiras diferentes, né? Jogadores, claro que não jogavam da melhor maneira de pretas, e aí dava muita opção de ataque pra ele. Esse sacrifício é muito temático também, de você entrar com um cavalo em F5 aqui, com uns dois cavalos, né? Eu joguei A3 primeiro, cavalo ali, dama D4, eu vou aceitar aqui a crítica de novo, porque o cavalo D4 era bem chato mesmo. Mesmo porque eu não sei nem como é que ele defende, né? Eu tô tocando o peão, tô tocando aqui, talvez não defende, né? Por isso tá 2.6 de vantagem ali. Cavalo A6, dama D4, torre A, E7, e aí bispo C2, né? Não, o que eu fiz tá bem bom aqui. Não é o cavalo D4 matador, mas eu tenho uma vantagem posicional boa aqui. Eu conectei minhas torres, evitei o bispo D5 aqui, porque estaria caindo em E1. E eu não sei exatamente qual que é o meu próximo lance, mas talvez torre E3, torre E1, e eu vou usar esse espaço aqui, meu favor. Cavalo C5, e aqui E5. Ele reagiu bem, D por E5, dama C5, dama D5, dama... é, dama E3 é muito xadrez pra mim, né? Voltar a dama aqui. E aqui, me afobei muito. Tinha que ser cavalo E4, né? Tinha que ser cavalo E4. Torre A, D1, pelo jeito, não é criticado aqui, mas é um lance meio... dificulta aqui a minha tarefa, né? Esse lance aqui era bem suave, porque eu bati olho rápido nisso, achei que ele tava começando a ativar um pouco demais, mas tá muito... é pra tá bem tranquilo aqui, né? Quero dobrar aqui, torre D1, e se é 4, cavalo D4, né? Vai dar um trabalhinho, porque ele tem alguns peões, mas assim, eu tenho 5 peões extremamente saudáveis, né? E quando você tem uma peça a mais, é muito importante que seus peões, primeiro, estejam vivos, né? Pra você fazer dama, e segundo, que eles estejam em boas condições. Quando eu jogo torre A, D1, eu ganho o bispo dele, que é uma peça importantíssima, domina o tabuleiro, mas não sei. É, realmente não foi grande coisa, eu acho isso. Mas tem que tá ganho ainda. B4 eu troquei, mais uma crítica aqui. É, aqui já quase igualou depois do bispo B4. Realmente, uma bela lambança aqui minha técnica. Bispo B1 podia ser, só lance bem fino, pra jogar a torre C1, não define o cavalo ainda. Se H5 eu tenho o cavalo E4, eu não quero fazer cavalo E4 por causa do pulo. Até poderia, pensando bem, né? Porque eu tenho o cavalo D6 ameaçado aqui. Bispo B4, bem meia boca aqui. H5, H4. Vou ficar pior daqui a pouco, ele bota impreciso em tudo que eu tô fazendo, mas não gostei mesmo aqui dessa, dessa fase do jogo. Torre C8, torre C1, torre D7, e aí torre D1. É, mas aqui não foi impreciso, aqui tá bom, acho. Trocou, trocou. Esse é um erro grave pra mim, cavalo E4, ele tem que manter aqui. E se ele conseguir um dia trazer o cavalo, jogar F5, né? Isso aqui ele ajeita minha estrutura muito bem. F5, é que ele mandava eu tomar mesmo. Ah, tomar aí cavalo G3, talvez, né? É. F3 pra mim tá bom. Também tá dando quase igualdade procurando. Eu tenho três peões mais ou menos saudáveis aqui, pra mim é pra ganhar sempre isso aqui. Mas talvez esse aqui podia ser cavalo G3, né? Pra simplesmente ganhar mais um peão, né? É, esse era mais simples. F3, de repente não foi legal, né? Check, torre B6, aqui foi importante torre B6. Minha ideia inicial era tomar aqui mesmo, tomar e torre B1. É, mas aqui acho que tá ganhando de toda forma, né? Ele tinha que ter tomado em E4 pra simplificar. Aquela dica que eu dou pra vocês, né? Se tem peça menos, você tem que simplificar de algum jeito. Os peões. Peça menos, você quer fazer o quê? Você quer simplificar peão e manter as peças. E eu ao contrário, com peça mais, eu quero trocar a peça e eu quero manter peão, né? Podia tomar aqui em C3, mas esse aqui parece bem convincente, torre B4. Não, 0,5 ou onde? C2 eu tenho cavalo C1, né? Mas como que ele faz aqui? Não, torre D8 ou em C4? Tá dando 0,1. O que que eu pendurei aqui? Torre C4? Check, cavalo E2. Isso aqui não tá ganho? Ah, G5. Eu tô meio preso, né? Pô, mas tem um peão de B andando aqui. Sério que não tá ganho isso aqui? Tá super rápido aqui com o peão de H, né? Nossa, vou ter que dar o cavalo. Que desleixo aqui, hein? Aqui eu fui fominha, né? Porque eu vi o cavalo bloqueando em C1, eu esqueci que ele tá passando um peão do outro lado. O que que eu pensei aqui? C2, cavalo C1, torre D8 ou C4, eu estabilizo, não dá coroa esse peão nunca, eu vou ganhar esse final, né? Peça mais, o peão voando aqui. Mas G5 tá super rápido, né? Eu tinha que ter jogado, foi bem descuidado esse, né? Eu tinha que ter tomado e torre B1. Ou até R1, que eu não pensei. R1 parece mais preciso ainda pra Rd2, né? Mas esse aqui deve ser tranquilo também. É, ele interroga, mas tá tranquilo aqui, tá bem ganho. Vai subir a vantagem aqui. C2, torre C1. Ainda tem que ver o G5, né? Não sei, mas eu acho que vai ganhar isso aqui ainda. Cavalo G1, cavalo H3, eu não tô tão preso, vai subir a vantagem, vai dar uma subida já. Mas o reião eu não vi mesmo. Então esse aqui, bastante descuido, cavalo C1, e ele encaixou um G5. Ele tinha que fazer a torre D8 primeiro, né? Eu tomei. Caraca, que ruim foi essa partida, meu Deus. Quanto erro, né? Talvez cheque, cheque, né? Pensando bem. Ah, e cheque era bom, né? Porque cheque, ele sobe, eu dou cheque de novo, aí eu tomo o peão. Porque assim, se eu começar a tomar muito peão, eu posso até entregar meu cavalo e ganhar o final ainda, né? HG, rei G6, ele tinha que jogar o mesmo torre D8, né? Porque aí torre C4, ele faz o cheque, cavalo E2, e o peão tá disparando. Eu tô totalmente preso, né? Agora, acho que eu joguei bem, né? Depois de 30 erros seguidos, B4, cavalo D3, cheque, esse, cheque, ele abandonou, né? Torre H5, eu não ia jogar cavalo E6, tá? Porque eu não posso tomar a torre depois. Mas eu ia jogar simplesmente esse, e aí sim, aqui eu vou ganhar com tranquilidade, porque não tem mais o que me preocupar nessa formação funciona se o cara não me tem um peão passado correndo do outro lado, né? Partida bem legal, bastante interesse teórico no começo, né? Essa Rui Lopes interessante, vemos uma partida do Lenê Domingues. A partida do Carlsen foi bem ruim, tá? Deve ter sido um blitz ali. Mas a do Lenê Domingues foi muito boa. Foi legal a abertura meio-jogo aqui, e o final foi bem pobre mesmo, bem pobre. Mas deu pra ganhar de toda forma. Vitória número 275, e chegamos em 2.492. Dependendo do adversário, já dá pra chegar direto 2.500. Bem improvável, né? Porque 8 pontos é muito pra ganhar uma partida só. Mas vamos ver, seguimos. Não esquece de deixar aquele joinha no vídeo se você não deixou lá no começo. E a gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.